Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal do Coach Marcelo Brandão. Estamos aqui na segunda parte, entrevistando ele e o Pepe. Eu quero já agradecer a audiência de todos que assistiram aí a primeira parte para saber da vida desse dinossauro do turismo, que é o Pepe. E hoje estamos aqui no cenário, agradecendo aqui o Limpio Carneiro Turismo, onde nós estamos aqui gravando aqui com você. Você que está nos assistindo agora nesta quinta-feira e aguardou, chegou o link para você. Muito obrigado. E eu quero já agradecer ao Pepe mais uma vez o obrigado por você compartilhar essa tua história, que é muito interessante, uma história de vida, uma história de uma época precária, como você me falou. E você dando continuidade aí ao assunto que a gente estava falando sobre a Cajatuba, que foi de menos hotéis, ou seja, vou até afundar, né, Pepe? Obrigado e seja bem-vindo aqui ao nosso canal. É, a Cajatuba eu ajudei a afundar, mas na realidade, quem me apresentou para o doutor Bessa foi o nosso amigo Vilmar, a quem eu devo muita fineza e é um grande amigo. Além de ser um companheiro de trabalho, um colega de trabalho, é um amigo, assim que eu posso contar com ele para todas as horas, assim, é uma pessoa que, por mim, tem um 100%, está entendendo, Brandão? É um cara humano, um cara muito brincalhão, entendeu? Mas o coração muito grande, entendeu? Então é um amigo de verdade, sempre vai na minha casa, é uma pessoa que nunca deixou de ir na minha casa. Sempre está ligando para mim, sempre se preocupa com como é que eu estou, está entendendo? A gente se conhece há mais de 30 anos, está entendendo? É, ele que me apresentou, doutor Bessa, como eu estava falando para ti, como até o Chico falou, que o Chico trabalhou também com a gente. É, antigamente era, a essência era home tour, depois que eles começaram a construir o hotel, que é a Cajatuba, então a agência se trocou de nome para a Cajatuba. Mas o Vilmar foi o verdadeiro precursor, eu fui em segundo porque ele me chamou e apresentou o juiz Bessa, ao qual eu passei a morar no barco dele, mas o precursor mesmo do Acajetuba, o primeiro que levou a gente foi o Vilmar. Eu tenho que, essa fineza é muito grande, eu não sei nem como agradecer, está entendendo? Que é um cara assim, 100% correta comigo. É bacana você reconhecer aí, né, e vir a público aqui no canal, citar o nome do Vilmar, né? Claro, eu não posso esquecer um amigo, eu não posso esquecer um colega, uma pessoa que só me fez bem. E fala, Pepe, uma coisa para a gente, você como guia de turismo, você pode falar na sua opinião, qual é a importância que o guia de turismo tem para as agências de turismo? O guia de turismo, na realidade, ele é a alma da agência, né? Porque, na essência total, o empresário, ele tem agência, mas a agência sem guia é como uma pessoa sem alma, entendeu? Ele precisa da gente, por quê? Porque ele não vai fazer o trabalho sozinho, entendeu? Então a gente se dedica à agência, a gente é que faz a agência, né? Então isso é que é importante, as pessoas dão valor ao nosso trabalho. Tem muito empresário, eu não vou citar nome, porque isso aí é uma gafe, é uma roda de ética, certo? Então todos nós somos éticos, né? Mas as pessoas não dão muito valor ao nosso trabalho, rapaz, a gente é assim, meio que desprezado, entendeu? E eu falo também para os nossos amigos guia que a nossa classe não é muito unida, entendeu? Eu estou falando isso aqui, eu estou falando de coração, não para a menospreza A, B ou C, é só para a gente se unir mais, a gente ser mais humano um com os outros, né, cara? A gente passou por uma pandemia, a gente não teve contato, então essa pandemia ela veio assim para que a gente possa ser mais humano, mais... Uns colegas já se foram, né? É, tem muitos amigos que se foram, isso aqui é muito triste. Eu quero citar aqui rapidinho que a entrevista que eu queria sempre ter aqui, pessoal, você que está me acompanhando no canal, seria que teria muitas histórias, né? Era o Silva Rodrigues, o que ele teria para contribuir aqui no canal, e a minha ideia é essa, trazer todo mundo aqui para cada um ter a sua história. Então já foi o Chico, o Josafá, agora o Pepe, outros que vão vir aí falando com a gente, você viu aí na terça-feira ao vivo o Paulo Coelho, enfim, colegas que é bom, eles aqui compartilharam a história de vida, né? Outros não tiveram a oportunidade de a gente conhecer aí a história de cada guia. Bom, isso é importante, né, Pepe? Aí eu queria que você falasse que teve uma pergunta do pessoal do último vídeo, é como é que você aprendeu o francês? Porque você domina bem o francês, você viajou, como é que foi a sua história com o francês? Meu primeiro contato foi na Guiana Francesa, né? Primeiro contato na Guiana Francesa, eu morei na Guiana Francesa quase um ano, né? Fiquei lá quase um ano, fiquei... E o que você fazia lá, você trabalhava aqui lá? Não, primeiro eu fiquei no Oiapoque, né? Eu fiquei no Oiapoque, atravessei para São Jorge do Oiapoque, eu fiquei trabalhando num café, restaurante em São Jorge do Oiapoque, que é o outro lá da... do rio Oiapoque. Você lembra o ano, Pepe? Rapaz, o ano era 1982. 1982. Entendeu? 1982. Então eu fiquei lá quase um ano, depois eu fui morar em Cayena. Em Cayena eu trabalhei no Café Brasilien, era na Praça Palmeiras, era no centro de Cayena, né? Então, eu comecei a trabalhar no Café Brasilien, e depois eu fui trabalhar no Curru, ou também num restaurante de um amigo meu, que era o Che Patrick, significa do Patrick, né? Aí foi o meu primeiro contato com a língua francesa. Bacana. E teve também a viagem para a Europa? Tive, tive, sim. Mas primeiro eu fui para São Martão, porque eu comecei depois a trabalhar num veleiro, um veleiro que chamava-se Marie Passula, é o nome de um pequeno rio que tem na divisa com a Guiana Francesa e Turinã, que tem esse rio, então tinha um barco, e os caras precisavam de uma pessoa para trabalhar. Eu trabalhei limpando o convés do veleiro, né? Era o veleiro do senhor francês, que ele fazia tour pelas ilhas do Caribe, ali, do... E eu comecei a trabalhar, eu trabalhei com ele seis meses, juntei uma grana, né? E depois eu comprei minha passagem. Na França? É, fui para a França. Fui primeiro para Paris, né? Eu cheguei no aeroporto de Orly, e depois eu fui para o sul da França, porque eu tinha uma namorada francesa, não francesa, ela era marroquina, que eu tinha conhecido que é a Lua Cabrada, a gente tinha tido um, assim, um namoro, e a gente, eu fui conhecer, eu fui ficar lá um tempo, eu passei seis meses, né? Seu mês viajando uma parte do sul da França, na Séria, né? Toulouse. E depois eu regressei para o Brasil de novo. Para o Brasil, foi para Manaus, né? Não, eu não vim para Manaus, não. Eu não vim para Manaus. Eu cheguei no Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, e vim subindo. Agora eu já vim de ônibus, né? Eu já estava melhor, né? Já estava, tinha ganhado uma graninha por outra, né? Toda hora, toda hora de... A gente também tem que evoluir, né? A gente não fica somente naquele marado, né? Porque aí eu já tinha parado de ser hippie, né? Já estava começando a ficar mais diferente, já falava uma língua, já podia me conduzir melhor, mas o meu foco mesmo era a Amazônia. Sempre foi a Amazônia. Sempre foi a Amazônia. A gente chegou na Amazônia, e foi aquela história que você falou no primeiro contato, que foi com o Silva Rodrigues, com o pessoal que você falou no primeiro contato, né? É porque eu comparei, assim, eu dei uma ideia do macucu, porque, é assim, a fruta cai, ela vai flutuando, né? E ela vai flutuando, é como se eu estivesse viajando. Está entendendo, cara? Se eu estivesse viajando ali, sem lugar, sem um paradeiro, né? Aí, de repente, pousei ali, pronto, criei raiz e criei família, né? Mas tem uma mulher maravilhosa, é manicure, é cabeleireira. Você tem quatro filhas? Eu tenho duas filhas. E netas? Eu tenho três netos e uma neta. Mas eu tenho outros filhos de outro casamento, né? Entendi. Outros filhos de outro casamento. Isso aí é outro detalhe, né? Claro. Aí, Pepe, vamos fazer o seguinte. Aí, o que aconteceu? Veio a pandemia para todo mundo, para aquele momento difícil. Alguns guias tiveram que se reinventar, essa é a palavra, tiveram que fazer curso para poder sobreviver. Todo mundo passou por isso, as agências, tem agência que não existe mais, fechou. Tem colegas nossos que não são mais guias, resolveram ter outras atividades, né? E aí, então, o que você procurou fazer? A gente viu que você procurou fazer trabalhar com o Takaká. E ao longo da tua história, eu não vi você citando em um momento o Ripe falando de Takaká. O que foi essa história? Conta para a gente, com a unidade minha e do público também. Você já tinha algum conhecimento de Takaká? Ou se juntou alguém? Como é que foi para você chegar a esse sucesso todo do Takaká do Pepe? Após, eu sei que essa é uma outra história, né? É uma história que é lá atrás. No começo, quando eu estive no Pará. Ah, exatamente. A primeira vez que eu provei o Takaká, eu fiquei alucinado, cara. Aquele negócio gostoso. Inclusive, você fala para o pessoal que o Takaká, a origem é do Pará, não é isso? A origem do Palaense. A origem do Palaense. E aí, você provou lá? Isso aí, me deram para me provar, né? Eu escolhi aquela sopa lá, só que eu sou louco para o camarão. Quando eu vi camarão, eu digo, então deve ser gostoso. Quando eu provei, eu senti aquele sabor, a língua ficou domente, aquele negócio assim, meio estranho. Rapaz, eu me apaixonei pelo Takaká. Só que aqui, foi nos anos 80, né? É, nos anos 80. Aí, eu falei assim, puxa vida, que legal. Aí, eu comecei a ir da casa de uma senhora, que ela fazia Takaká. Só que os filhos dela, e as filhas dela, um filho só que ajudava ela. Os outros não queriam nada com o Takaká. Eles não, eu não sei o que aconteceu, mas eu me interessei. E ela falou pra mim, olha, se você, um dia, você vai precisar disso aqui. É muito importante. Onde você colocar, você vem. E é verdade. Onde você colocar o Takaká, ele é abençoado. O Takaká é como se fosse a farinha de trigo pra nós aqui, né? Porque o Takaká, você tira o quê? Você tira o polvilho, você tira a goma, pra fazer a tapioca, que é o pão, né? O pão da Amazônia. Você tira o tucupi, pra fazer o quê? Vários pratos, como o papo do tucupi, você pode pôr na carne também. Entendeu? Você pode fazer o peixe no tucupi. Então, é uma coisa assim, a mandioca, ela é uma coisa abençoada, né? E basta saber que mania é amigo, né? Então, é uma coisa muito importante. É o significado, né? Significado. É um dos significados da palavra mania. Então, vamos já falar sobre isso aí. Eu queria pra gente entender. Então, você ficou sem trabalhar, não tinha mais hotel de selva, e aí, como é que foi essa ideia? Você se lembrou dessa época? A ideia de você montar o Takaká? Não, não foi, não foi, foi por um acaso. Eu não, eu não tava nem pensando, eu não tava assim, eu falava assim, puxa meu Deus do céu, pandemia aí, pandemia aí, sem trabalho. O salão da minha mulher, pouco, não podia trabalhar, porque tinha que trabalhar de porta fechada, porque senão o pessoal ia lá, ia querer fechar o negócio pra minha esposa, e eu sem trabalho, eu olhei assim, eu falei assim, o que que eu vou fazer, né? Eu comecei a pensar, e comecei a orar pra Deus, e pedi mesmo, porque, rapaz, foi um negócio sério, Brandão. E de uma direção, pra poder, aí eu pedi pra Deus me dar uma direção, aí a minha filha tava gestante, olha só, olha só o negócio, rapaz, foi um negócio, rapaz, é mandado por Deus. Aí a minha filha chega lá em casa, e fala assim, papai, o seguinte, eu vou lá na casa do, na tacacaria que tem lá, perto da casa, eu vou tomar um tacacá, que eu tô desejando tacacá. Aí, a pai parece que a Liza acendeu assim, ela disse, não, a gente vai no mercado, vamos comprar outro cupido, eu vou fazer um tacacá pra você. Rapaz, aí pronto, aí, foi assim, um negócio fantástico, aí a minha filha falou assim, papai, esse tacacá é gostoso, esse tacacá é uma delícia, porque o senhor não faz pra vender, porque o senhor não faz pra vender, tá aí, dá pro senhor passar pela pandemia. E pai foi dito e feito, eu comecei a entregar em delivery, comecei a entregar na bicicleta, o cara pedia, eu comecei a entregar na bicicleta, eu ia entregar na bicicleta e tudo, e o pessoal começou a pedir, eu comecei a ficar a fazer, a fazer, a fazer, e ia tá aí. Aí já tinha o nome, tacacá do pé? Não, não tinha ainda não, a minha filha foi que deu a ideia, é tanto que o meu neto é louco pro tacacá, esse que nasceu, quando ele olha pra cuia, ele fica doido, a boca dele saliva, já querendo tacacá. Querendo tacacá. Eu fico maravilhoso, pessoal, porque foi uma coisa assim, por um acaso, mas foi uma coisa que deu certo, uma coisa que, eu pedi assim, nas orações pra Deus, né, e porque a gente sempre tem que estar com Deus, porque se você não tiver Deus na tua frente, você não consegue fazer nada, você tem que ter, você tem que ter perseverança, o teu coração tem que impedir, entendeu? Então, isso é muito importante, então, eu gosto muito de fazer o tacacá, e eu vou explicar depois pra vocês, o que é esse o tacacá, de onde o tacacá vem, como é que ele é feito, ok? E o meu tacacá é muito gostoso. Olha, interessante notar que o Pepe falou que ele aprendeu lá em Belém, nos anos 80, e ninguém esperava que ele fosse utilizar a sobreviver do tacacá. Então, é muito importante a gente, que eu costumo sempre falar com as pessoas, inclusive aqui no canal, que a gente sempre tem que estar aprendendo coisas novas, que um dia a gente pode precisar, seja pra sobrevivência, ou seja, adquirir novos conhecimentos, ter habilidades, né? E isso acabou salvando o Pepe dentro da pandemia, e não foi só dentro da pandemia, porque o tacacá, até hoje, ele ainda está trabalhando no tacacá. Ah, sobrevivendo. Ele vai falar sobre isso daqui a pouquinho, sobre onde fica o tacacá, se você quiser ir lá provar o tacacá. Inclusive, se o Pepe nos permitir, a pessoa que for lá no tacacá e disser que assistiu aqui o Brandão Cast, sobre o tacacá, ele vai dar um desconto pra você que for lá com a gente, dizer assim, olha, Pepe, eu vim aqui porque eu assisti lá no canal do Marcelo Brandão, e ele vai ter um super desconto, um super atendimento, ele vai falar no endereço daqui a pouco. Mas antes, Pepe, queria que você já contasse pra gente aí o tacacá. O que significa a palavra tacacá? Porque nossos amigos também, assinantes, inscritos do canal, eles não conhecem e querem que você fale um pouco o tacacá. Primeiro, nós aprendemos já com você que a origem é paraense, né? Mas como é que surgiu? Quem foi? Foi os índios, caboclos? Como é que foi essa história? É, isso aí é o seguinte, isso aqui é uma palavra indígena, tacacá, né? Mas, na realidade, ela não é uma palavra indígena, é uma palavra cabocla, né? Porque o nome certo chama-se manipói, né? Manipói, né? Manipói, né? Manipói, ou seja, agosto que produz líquido, certo? O manipói. Então, o manipói é um tipo de veneno, né? Porque o tucupí, ele tem cianidro, né? Então, ele precisa ser, primeiro de tudo, ele precisa ser colhido a batata da mandioca, ela passa por um processo de fermentação dentro d'água, né? De dois a três dias, que é para tirar um pouco mais daquele, daquele, do veneno que ela tem, da acidez que ela tem. Depois ela é rapada, depois ela é raspada todinha, Então, ele faz aquela pasta, aquela pasta depois ela é secada, né? Para tirar o líquido que é a manipoeira, né? O nipo, aquele líquido ali, aquele líquido ali depois ele vai ser cozido, entendeu? Que é para o veneno evaporar, né? Porque senão ele faz mal para a saúde, né? Ele é muito, muito forte e tem esse cianidro, né? Interessante. E você trouxe algumas coisas para mostrar para a gente aí? Trouxe. Esse aqui é o verdadeiro tacacá. Olha aí, pessoal. Esse aqui é o tucupi, né? Esse aqui é o verdadeiro tucupi. Ele é amarelinho. É vendido assim, né? Nos comércios. É, é vendido assim. Só que eu embalo o meu, o meu vem de fora, eu mesmo vou lá olhar, eu mesmo vou ver a qualidade, porque existe, se você compra no mercado, muito tucupi que você compra no mercado, as pessoas colocam água, então ele perde o sabor, ele perde aquela textura. Isso aqui é o principal ingrediente do tacacá, né? É, isso aqui é o primeiro ingrediente, que é o tucupi. Ele é o principal? É o manipói. É o manipói. É o primeiro ingrediente do tucupi. Olha aí, vamos aprender. Manipói, tá? Manipói, certo? Manipói. É esse daqui, ó. Esse tucupi amarelinho, vocês podem ver, ele é mais grosso, né? Porque ele não contém água. Porque a manioca já, o si contém água, não precisa você misturar com água. Então, quando você mistura com água, ela fica mais rala. Então, não dá aquela textura, aquele sabor, aquele, aquela, que você sente quando você coloca o jambu dentro, né? Ele não fica aquele sabor gostoso, aquele sabor forte, né? Tá ligando? Existe também no Palá um tipo de tucupi que eles misturam com a manipoeira da... Como é que chama lá? É o... Que a gente comprou no mercado, sem ser a mandioca, é a... Como é que vamos dizer aqui? Macaxeira. 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 É que produz a farinha branca, né? E a farinha amarela é do próprio... Manipoe. Já a farinha branca é feita da macaxeira. Tá entendendo? Então, quando mistura as duas, ela fica um pouco adocicada. Por isso que tem pessoas no Palá que gostam de tomar o tacacá mais doce. Não é que se coloque açúcar. Entendeu? É erroneamente as pessoas que dizem que coloca. Tem gente que coloca açúcar quando ele é mais... Mais... Mais azedo. Então, tem pessoas que estão acostumadas a tomar mais doce. Então, eles lá em casa mesmo, eles colocam açúcar. Entendeu? Mas não é que seja colocado que é posto açúcar lá dentro do tacacá, não. É a mistura das duas. Da mandioca brava com a macaxeira. Entendendo? Agora, esse daqui é o verdadeiro tucupi. Além do tucupi, eu faço também... Olha que coisa linda. Olha aí, pessoal. Olha que coisa linda aí, olha. Essa pimenta aqui. Entendeu? Essa é uma pimenta deliciosa. Esse aqui também eu produzo. Tucupi e as pimentas, né? Tucupi com pimenta. Esse aqui é o tucupi com pimenta. Entendeu? Tem vários tipos de pimentas aqui. Tá? É muito gostoso. Esse é o molho picante. É o molho picante. Eu vendo muito isso aqui lá no São Jorge. Então, que bacana. Ele pode chegar lá no tacacá do Pepe e comprar também o molho, né? E aqui é a nossa cuia. Pra quem não conhece, pra quem... Né? Isso aqui é a cuia que a gente coloca. Pepe, com licença. Explica, eu penso. De onde vem essa cuia aqui? De que árvore? Isso aqui é cabaça. Cabaceira, né? Isso aqui são cabaças, né, cara? Que a gente tira. Que o caboclo tira. O caboclo mesmo, ele produz tudo que a natureza ele deu. Certo? Então, eu acho gostoso porque ele produz isso aqui. Entendendo? E aqui é o pauzinho. Pra tomar o tacacá. Beleza? Beleza. Aí vem... São pauzinhos de higiênico. Entendeu? Quando a pessoa chega lá em casa, ele recebe isso aqui. Porque é altamente higiênico, né? É muito bom ter higiênico quando você produz um certo alimento pras pessoas. Bacana. Então, temos a aula sobre aqui o tacacá. Mas tem uma pergunta aqui, Pepe. Você sabe o significado da palavra tucupi? Eu sei o que é tucupi. O tucupi é o seguinte. Tucupi. É o manioca... 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 Tucupi vem da palavra tupi. Vem da palavra tupi. Ou seja, sopa picante. Por que o tucupi a gente vê pato no tucupi? O cara vai comer um peixe tucupi... Mas tucupi é uma palavra... É uma palavra... É tupi, né? Então, é o seguinte. É o suco da manioca picante. Suco da manioca picante. Já é muito comercializado, né? Suco da manioca picante. Por que picante? Porque quando você mistura com jambu, ele fica picante. E fala pro pessoal o que é o jambu, o pessoal de fora. O jambu é um arbusto que nós temos aqui na Amazônia que ele produz dormência na língua, né? Foi muito utilizado na época da Covid aqui com limão e tudo. As pessoas faziam chato. Ah, eu vi realmente. Eu lembro disso aí, pessoal. As pessoas faziam chato. Eu lembro. E ele ficou muito caro na época também. Eu lembro. Foi muito caro. Ele subiu até o pessoal. Foi muito caro. Mas eu dei o meu jeito e saía todo dia. Saía todo dia o tacacá. Todo dia, né? Todo dia sai o tacacá. Eu boto o tacacá de terça a domingo. Quando eu não estou em casa eu deixo tudo pronto e a minha mulher serve. Ela coloca a banquinha na frente da minha casa, coloca as mesas e ela mesmo serve o tacacá. Não tem nenhum problema, não. A partir de 4 horas da tarde já tem tacacá. De 4 horas até 9 horas da noite, 10 horas. Depende do movimento. Então, bacana. Voltando àquela história que você falava, você começou com o delivery, né? Na bicicleta, na bicicleta. Em que momento você falou assim, olha, eu tenho que ter um ponto. Porque hoje você tem um ponto onde tem mesmo que o pessoal vai lá pode tomar lá atualmente, né? Pode. Então, como é que foi essa transição de você da bicicleta ter um ponto? Foi tanto que você tem que alugar um ponto mesmo? Não, não. Eu já tinha em casa, na frente de casa. Ela é um pouco ampla. Eu fiz um todo, né? Através do tacacá eu fiz um todo. Eu fiz o peso da frente de casa, né? E começou a abrir mais a minimizar mais a pandemia aí eu comecei a colocar na frente de casa e o pessoal ia. Eu vejo um sucesso, né? Rapaz, o pessoal sempre quando eu passo na rua o pessoal é que é do tacacá, é que é do tacacá. Eu digo, o tacacá está lá, a minha mulher está lá, está lá, está lá. E o pessoal vai e toma e o pessoal aprova e volta. Agora, tu pode citar para o pessoal aí os ingredientes que formam o tacacá que a gente falou do camarão. Os ingredientes que formam o tacacá aqui que vem nessa cuiazinha, né? O que que o cara vai provar aqui? Para você fazer o tacacá você tem que o quê? Você tem que ter alho, alho, pimenta de cheiro. Vamos anotando aí, olha. Está aqui, eu tenho até a receita esse tucupi, olha. Pimenta de cheiro, pimenta de cheiro, alho. Você pode colocar, para não colocar sal, você coloca as cabeças de camarão. O camarão, quando você tira aquelas cabeças você não joga não, porque aquelas cabeças é fundamental, é o que dá sabor no tucupi. É o sal do tucupi. Não precisa você colocar sal. Você corta a ponta das cabeças porque aquele olhinho ele preteja o tacacá porque ele sai uma espécie de tinta daquele olho da cabeça do camarão. Então você corta aquelas cabeças do camarão ali e tal, coloca de molho ali um pouco para tirar a quantidade, tirar mais a quantidade de sal. Depois que ele tira aquela quantidade de sal você bota dentro do tucupi para ferver junto. Falava em camarão, você tinha comentado um tempo aí que foi o homem branco que colocou o camarão porque o índio não come camarão que é o abida indígena, é isso? É, mas o índio na realidade ele come o tacacá junto com o peixe, o tucupi junto com o peixe. É verdade. rica o peixe, entendeu? Então o camarão você pode colocar também a alfavaca que ela dá um sabor muito gostoso e um cheiro gostoso também. O tucupi você sente o cheiro de longe, né? Chicória, tá? E é só isso aí, entendeu? E muito amor e saber dosar a quantidade que você quer fazer. Beleza, tem duas perguntas aqui, perguntadas pelo pessoal sobre o tacacá. Uma, existe diferença entre o tacacá em Belém, em Pará, daqui em Manaus, no Amazon? Existe diferença e qual é a diferença se tiver diferença? Existe. A nossa mandioca daqui ela é mais ácida, entendeu? Por que que ela é mais ácida? Porque a mandioca que vem aqui, nós temos aqui o Rio Negro e o Rio Negro tem uma acidez grande e essa acidez ela vai... porque o Rio Negro ele não termina só aqui no encontro das águas, né? Ele vai por baixo do rio, então a mandioca daqui ela tem mais acidez do que a mandioca do Pará. Então essa é uma... É a acidez, a acidez da nossa mandioca ela é mais ácida. Ela influencia no sabor. Influencia no sabor. A água influencia no sabor. Então o Paranhas quando vem aqui e prova o tacacá daqui feito os amazonenses ele sente a diferença. Ele sente a diferença. É muito diferente. Não tem... É uma sensível diferença. Quando você chegar daquela região de Paranhas para lá, para baixo, é outro tipo de manicureira, outro tipo de tucupi. E olha só, aqui que a gente está falando é um cearense que produz, faz o tacacá, né? E outra coisa, o tucupi lá é um pouco mais esverdeado. Entendeu? O nosso aqui é mais amarelo. É mais puro. O tucupi é da Amazônia que nós temos aqui. Ele é mais puro, ele é mais... ele é mais... consistente, ele é mais grosso, né? Quando você tira o líquido, ele é mais grosso. E uma pergunta polêmica aqui que tem, qual é o melhor tacacá? Amazonas ou Pará? Os dois são bons. Depende de como você faz. Se você souber fazer um bom tacacá, não interessa se é no Pará ou se é aqui. O sabor é o que importa. Você fazer, saber fazer, você saber fazer carinho, entendeu? Não enganar o cliente, não colocar água. Então, você botando um bom produto, não interessa se é no Pará, não interessa se é no Amapá, porque o Amapá também faz, toda a região amazônica. Mas não interessa, o interessante é você fazer um bom produto, um bom tacacá e você saber vender aquele tacacá. Está entendendo? E outra coisa, quando o cliente chega na primeira vez, eu digo, olha, antes do seu tomar o tacacá, o seu vai degustar o tacacá. Quando o cara toma e só faz provar, ele vai dizer, pode no tacuia que... É mesmo? Pode no tacuia que eu vou arrumar. Muito bacana. Agora, fica à vontade olhando para a câmera aí, diz para as pessoas onde tem endereço, o horário de funcionamento, o pessoal te encontrar lá para tomar esse tacacá, o número de telefone, fica à vontade, você com o público. Eu moro na rua São João, o número é 347, eu moro na rua do Mascate, entendeu? Eu moro na esquina do Mascate. O meu número é 9, 9492-4009, e quem quiser tomar um bom tacacá, eu estarei à disposição. E quem quiser encomendar um tacacá também, eu faço eventos também, eu faço eventos aqui na Ponta Negra, eu faço eventos onde a minha filha mora, no condomínio que ela reside, lá no... no Dão Pedro, no Dão Pedro, né? E sempre eu estou fazendo eventos, né? Quando eu não estou fazendo em casa, que às vezes eu não vou fazer eventos, mas eu deixo sempre alguma coisa em casa, e sempre eu estou fazendo eventos, porque as pessoas me convidam muito para fazer eventos. Eu fiz muitos eventos no ano passado, nas festas juninas, eu fiz bastante eventos, aqui na Ponta Negra, os fundamentos que tem aqui na Ponta Negra, e as pessoas me convidam para festas também, aniversários. Então, muita gente me convida para me... porque o tacacá já ficou conhecido lá no meu bairro, então tem muitas pessoas que vêm até de longe, vêm da Praça 14, vêm de vários lugares, né? E quanto tempo já está no tacacá? Uns três anos, dois anos? Tem dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos e seis. É o tempo da pandemia. Dois anos já de... Mais de dois anos já, dois anos sem medo. E me fala uma coisa, você fala no primeiro vídeo que ainda continua atuando como guia de turismo, vai para a selva e tal. Quando você vai para a selva, tem alguém que tomar conta lá ou o tacacá é fechado? Não, não, a minha esposa. A minha esposa, eu já deixo tudo pronto, inclusive, ela é um discípulo meu, porque ela também já sabe fazer o tacacá. E ela talvez ela faça até melhor que eu. É mesmo? Claro. Porque aí a gente vai fazer, então, para fazer uns vídeos, não sei se você topar, a gente gravar você fazendo o tacacá, gravando. Sem problema. A gente pode colocar alguém no canal. Inclusive, eu estou ampliando a minha cozinha justamente para isso. Quando você quiser fazer o vídeo, Brandão, você vai chegar na casa, você vai ver como é que você faz o tacacá. A gente vai mostrar para vocês aí que está assistindo a gente, o pessoal aí vai ter uma aula com o Pepe como fazer o tacacá. O que ele falou, a diferença, foi o que você falou, que a diferença de Pará e o Amazonas não é o amor, o jeito que é feito, os ingredientes, de qualidade, é isso mesmo. A diferença é você saber fazer um bom tacacá. O Pará faz... Tem pessoas, tem lugares no Pará que o tacacá é fantástico. o tacacá é fantástico. Mas também tem lugares que o tacacá não é muito bom, devido ao quê? Talvez a pessoa não coloque um tucupi mais fraco, está entendendo? E também vale muito para o tempero, você saber temperar o tucupi. Você tem que saber dosar o tempero que você bota no tucupi. É isso aí. Pepe, muito obrigado mesmo por esse bate-papo ou segunda parte, foi bastante interessante. você deu uma aula de tacacá e o pessoal vai no endereço lá dele e ir. E muito em breve eu vou estar lá para gravar o vídeo com ele também e gravar talvez um futuro aí, uma aula de tacacá para a gente colocar aqui no canal para você. Obrigado você que acompanha a gente. se você ainda não é inscrito, se inscreve, obrigado por você assistir a nossa parte. Se você não viu a primeira parte da entrevista do Pepe, aqui embaixo no vídeo tem um link. Você clica no link e vai ser a primeira parte para você entender como é que foi a chegada do Pepe aqui no Amazonas e essa segunda parte e o que ele faz hoje uma parte mais atual falando sobre o tacacá. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Eu que agradeço você, Brandão. Agradeço aqui ao Olímpio Carneiro, um grande amigo. Inclusive, ele está enfermo, mas eu espero as melhoras dele. Tá bom? Obrigado pela oportunidade. E vocês, pessoal, não deixem de acreditar. Tudo é possível. Valeu? É isso aí. Esse foi o Brandão do Cast de hoje com o Pepe finalizando a segunda parte. Esperamos vocês muito mais aí nesse trabalho da enjuvenagem aos nossos guias. Conhecer a história por trás do guia do turismo que é uma pessoa, um ser humano. Valeu, um abraço. Tchau, gente.